É sua que tá no repertório mais gostoso do Brasil Sucesso! Vai no batida! Escuta aí ó! Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra Júlio Max Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me desiguei Por nós dois lutemos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra Júlio Max Que não era capaz Mais louco ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutemos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complica ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ou qualquer que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galereira Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galereira Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Mais um Aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Tchau, Marquinhos Você já foi de azer Os meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai Quem não vai me perder Aí não teve o que fazer Oh, musical Do jeito que eu vou Mais um detalhe Não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai Ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Sem o nada a ver E mesmo nada a ver Quando foi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder E não teve o que fazer O musical, velho Escuta essa canção aqui Vai pra você Vai Tá cheirando minha roupa Pra quê? Você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar Eu nem fiz nada De zero a cem Eu tô contigo a mil por cento Tô fechada ou somadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel A rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuado no me dá minha tona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Oh, musical Desconfiada Eu nem fiz nada De zero a cem Eu tô contigo a mil por cento Tô fechada ou somadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel A rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuado no me dá minha tona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel A rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuado no me dá minha tona Pra todo mundo ver de quem eu sou 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 Tá cheirando minha roupa pra quem Pra quem eu sou Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda E eu saio mais ou não, ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer, sem beijado E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô beijando sem querer, sem beijado E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu saio mais ou não, ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer, sem beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, sem beijado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Era pra ter você comigo aqui do lado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí Eu tô na bagaceira, mas tô na bagaceira, mas tô só um bagaço E você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou precisou de cuidado Ou quem foi frio ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou precisou de cuidado Desce só, um dos dois é mais que fado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaceira, mas tô só um bagaceira Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaceira Saí perfumado, arrumado e você nada E perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou precisou de cuidado Ou quem foi frio ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou precisou de cuidado Desce só, um dos dois é mais que fado Mais uma que tá no repertório mais gostoso, Brasil Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau Tchau, 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 Tchau Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau 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 Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau 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 Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Até o seu nome, Ana Reneta Essa daqui é do jeito que a gente gosta O repertório mais gostoso do Brasil Cruel, eu sei que é Também eu sei que já vi que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Tá viciando outra boca como fez com mim Esfriou na barriga, já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Que isso vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu dou uma mesa com quatro cadeira Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Que isso vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu dou uma mesa com quatro cadeira Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Que isso vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Que isso vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Tiago Aquino Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele que depois o amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Fazendo mágica, mulher Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Thiago Aquino Falando de amor De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida Sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Sabe por que sua ida Sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Joga, 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 joga Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e é cair no outro dia É cair sim, moleque! O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino! Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Como é que foi viver morando em outro endereço? Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir no cheiro? As coisas não estão no mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhas E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir no cheiro? As coisas não estão no mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhas E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Vem tirar de casa é fácil, né? E se sair da casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Basta muito esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro pra casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi? Me demora de outro endereço Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Já derrubo em meia caixa Dessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais dele do que eu nesse seu orto bom Nesse seu orto bom Nesse seu orto bom Tá demais Daniel já Tchau Tiago Amina Jornal Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza, quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Não te esquecer Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Porque por mais que eu queira Você não é minha ainda Se der bombeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser Se cê não quiser nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma Se cê não quiser nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Oh, querida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Eu vou mais que eu queira Você não é minha ainda Se der bombeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Eu não amo pra porra ou porra nenhuma O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outra E sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos vão ver A saudade inocente Não pode piorar O estrago recente Se gostar com outro eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia Me bloqueia Primeiro Eu não tô preparado Pra esse desespero Mulher Tiago Aquino Arrefeita da Tiel Tá preparado? Tô Eu não Uh! Bora pra cima Se apaixonar Fiquei sabendo Que sua boca tá beijando outro E a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos vão ver A saudade inocente Não pode piorar O estrago recente Se postar com outra Eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia primeiro Eu não tô preparada Mas antes de você gostar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia primeiro Eu não tô preparada Eu não tô preparada Pra esse desespero Tá preparada ou não? Desespero não Mas pro estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Desbloqueei Bloqueia, desbloqueia Bloqueia, desbloqueia Brasileiro Me desbloqueia primeiro Desbloqueia Desbloqueia, vi Desbloqueia Ei, brother Que cara de pau Essa sua Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei, brother Que cara de pau Essa sua Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Ela respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela não vai te mandar 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 Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer E Aracaju pra o mundo inteiro E nossa série agora é imprópria Vai tocar teu coração Boa música e formação Se inscreva e comece Se inscreva e comece Se inscreva e comece a comentar Desce a comentar Desse like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal Venha melhorar Desse like de uma vez Deixa aqui o seu gostei 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 Pra que o nosso canal Venha melhorar Deixa aqui o seu gostei E aí Deixa aqui o seu gostei Deixa aqui o seu gostei E aí 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 E aí Deixa aqui o seu gostei E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí